Em Fevereiro, aos Sábados, no Canal Hollywood, recebe os ensinamentos de Mr. Miyagi. Sábado, dia 1. Descobre os movimentos básicos em Momento da Verdade. Sábado, dia 8. Adquire o poder da persistência Em Um Momento da Verdade 2 Sábado, dia 15. Fortalece a tua ligação com a natureza Em Um Momento da Verdade 3 Sábado, dia 22. Torna-te mestre da tua força interior Em Karate Kid, a nova aventura Quatro Sábados, para pôr toda a sabedoria em ação Dias, 1, 8, 15 e 22 de Fevereiro Sábados com Mr. Miyagi Especial Karate Kid Canal Hollywood, o cinema em casa O cinema em casa O cinema em casa O cinema em casa O cinema em casa